E aí Dê pra cá E a ministra Gil Ministra? Não é ministra Gil? Não, que certo, a gente é Bahia É da Bahia, é a nossa ministra Gil A mulher mais linda do Brasil Dê pra cá Que história é essa de ser patrônio dos universitários? Sou patrônio dos universitários Estou fazendo vários shows para os universitários Virei patrônio da UFRJ Vou ser patrônio da Alonso Da Caixa Perlíbero, da USP Os universitários ficaram loucos Eles votam no Serginho Malandro Que começou? Deixa eu te olhar de frente Olha o meu olhar Seu olhar é maravilhoso Vai sentar que daqui a pouco a gente vai brincar e dançar muito Com vocês